Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, e muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, eu quero compartilhar com você aqui agora, com você, meu irmão, minha irmã, cortes da oração dessa campanha que nós estamos realizando, que é Saindo do Vale de Ossos Secos. O primeiro link aqui nas descrições, você vai encontrar os vídeos na íntegra, tá? Inteiros. Vai estar escrito assim, ó, playlist dessa campanha, entre parênteses, Saindo do Vale de Ossos Secos. Tem um link do YouTube na frente, é só você clicar, que você encontra os vídeos inteiros. Os cortes, qual seja a área, vai estar escrito aí, ó, cortes pra vida amorosa, financeira, saúde, família e espiritual. Aí vai ter os links. É só você clicar qual que você quer. Pronto, clicou, vai encontrar os que já estão, que já foram postados e, dependendo do dia, você encontra todos dessa campanha. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e selecionar aí que você quer receber todas as notificações. Tá bom? Não se esqueça também agora de marcar o seu joinha, o seu gostei, deixar o like nesse vídeo e compartilhar, seja os cortes ou seja a oração inteira. Fique à vontade. E agora, então, você vai conferir o corte em relação à vida financeira. Senhor, eu quero entrar também dentro dessa dimensão espiritual para profetizar agora que essa pessoa saia deste vale de ossos secos, vale de miséria, vale de derrota, de falência, de portas fechadas, de escassez e muitos já estão no estado de humilhação. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso na vida do teu filho e da tua filha. Chega, Senhor, de tanta dificuldade de lutar, lutar, pelejar, batalhar pelos sonhos e nada conseguir. Chega, Senhor. Eu quero que neste momento a manifestação do céu, a manifestação da glória de Deus venha a ser tão forte dentro desse vale e todo esse quadro de derrota, de fracasso, de miséria, de pobreza, as dívidas, amarrações e bloqueios financeiros, seja, tudo isso seja quebrado, destruído. Porque eu estou profetizando, é um reboliço. Eu estou profetizando, é prosperidade, que venha riqueza, que venha conexões, que venha respostas, que as portas fechadas se abram. Se abram. Venha ideias, venha estratégia, venha planos abrindo a mente dessa pessoa. que venha também o que é exterior, venha clientes, que haja muitas vendas. Aquele que pede uma porta de emprego, que essa porta se abra. Aquele que quer vender uma propriedade ou alugar e está com dificuldade, que isso funcione hoje, que isso dê certo agora e a resistência do mal é quebrada. causas de pensão, de indenização, de aposentadoria, um benefício, a herança, uma causa trabalhista que está dificultosa. Nós declaramos agora liberação. Libera tudo, Senhor. Libera tudo, meu Deus. Libera. libera, Senhor. E qualquer outro pedido, qualquer outro propósito que eu não especifiquei aqui neste momento de oração, ou para a vida amorosa, ou para a vida financeira, ou para a saúde, ou para a família, eu quero que o Senhor responda a essa pessoa e surpreenda ela. Surpreenda ele e surpreenda ela, Senhor. Com a resposta de bênção, com a resposta de milagre, e que o melhor de Deus se manifeste na tua vida, meu irmão e minha irmã, e que você receba em nome do Senhor Jesus, receba e saia do vale de ossos secos em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão, e depois confirme. E pronto! Seja um mantenedor desse ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62-984-93-3100. É celular. Pix Banco do Brasil, pastoreliseulustosa2, arroba gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, pastoreliseulustosa, arroba gmail.com. Ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência, 3756, conta corrente, 86390-4. Banco do Brasil, agência, 3656-0, conta corrente, 30384-4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conta corrente, 3676-0, disto 5. Conta poupança, da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conta poupança, 73442-3. E se você quiser fazer pelo Paypal, é pastoreliseulustosa, arroba gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Wester Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562-984-93-3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe. atrevei.com.